Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Poliana Mendes do canal Pequenas Coisas e hoje eu trago novidades pra vocês. Hoje eu trouxe aqui pro canal a Cida Moura Modas. Essa loja já é conhecida por vocês, eu já venho falando muito dela. Ela trabalha com peças de muita qualidade, com precinho sensacional. Eu tô aqui com a Cida, tudo bem? Tudo bem, Poli. Que prazer te receber aqui, viu Cida? Obrigada. Gente, essa é a Cida, uma querida mesmo. E querida não só por mim, mas também por muitos de vocês aí que já conhecem o trabalho dela. Cida, eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui da sua loja pro pessoal do canal. Então, a gente já estamos no mercado há muitos anos, né? Trabalhamos com modinha, viscolaicra, crepe. No meio do ano, na época do inverno, a gente inclui também a moda inverno. Então, assim, a gente tem uma grande variedade de mercadoria, bastante coisa mesmo. Isso. Gente, a Cida é fabricante. A Cida fica aqui em Goiânia e Goiás. As lojas físicas, tá? Fica na região da 44, porém, neste momento, a loja continua fechada e a Cida focou no online pra atender, né? Com muita qualidade, vocês. Eu vou agora apresentar as mercadorias. Cida, seu envio é a partir de quantas peças? 10 peças. 10 peças, né? E o precinho aqui da sua mercadoria? 20 reais. Todas as peças de viscolaicra são 20 reais. Preço único? Preço único. Maravilhoso. Então, confere esse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Olha, eu quero apresentar agora pra vocês essa mercadoria maravilhosa. Gente, olha que riqueza esse vestido, né? De apenas 20 reais. Olha que luxo. Cida, que peça que tá linda, hein? Tá maravilhosa. A gente tem uns modelos diferenciados. Esse, por exemplo, tem um shortinho que dá, assim, uma pegada mais esportiva, né? Muito elegante. E a gente tenta criar algumas peças, assim, pra dar uma inovada, né? Mesmo sendo viscolaicra, é uma peça, assim, que fica, assim, muito versátil, né? Com certeza. Gente, dá pra vocês verem a elegância que ficou. A peça possui bojo, né, Cida? Possui bojo. Trabalhamos com a viscolaicra boa. É 4% de elastano, né? Que é uma das melhores do mercado. Não trabalhamos com a viscolaicra mista. As nossas viscolaicras todas são assim. Ótimo. É 96% de viscose e 4% de elastano. Perfeito, gente. Então deu aí pra vocês verem. Que coisa linda, né? É tamanho único, né? É um tamanho único, mas é um tamanho único grande, porque a gente tenta trabalhar do médio para o G. Sim. A gente não faz o tamanho único pequeno. Isso. Até uma referência é a modelo, né, gente? Que é um modelo corpão, né? Então dá pra vocês terem aí uma noção. Perfeito, perfeito. 20 reais no atacado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, que peça é essa? Eu tô assim impressionada, que coisa linda, olha como veste perfeitamente, volto a bater na tecla, o tamanho é único, mas gente, uma ótima referência pra vocês, né? A Gabriela, que veste um tamanho maior, olha que perfeição, gente, as costas dessa peça eu fiquei encantada, gente, olha esse detalhe no bumbum, tô chocada com tanta beleza, Cida. É, realmente, esse aí é um dos nossos carros-chefe, é um vestido que a gente vende bastante, e ele é simples, mas é muito bonito e elegante. Nossa, Cida, ele é maravilhoso, viu? É uma peça temporal, pode ser usado em várias situações, várias ocasiões, né? Nossa mercadoria tem isso, a gente tenta fazer peças diferenciadas. E tem bojo também. Sim, bojo também, e ajusta também, a alça dele pode descer um pouco mais se precisar. Sim, e o precinho apenas? R$20,00. Exatamente. Exatamente. Olha só, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é que aqui você consegue encontrar várias opções de peças, desde daquela que tem a manguinha como essa, a alcinha, são uma infinidade de modelos mesmo aqui na loja, né, Cida? Nós trabalhamos com uma variedade enorme de modelos, esse aqui, por exemplo, é uma tendência que, é uma manguinha que tá usando bastante, né, que é a manguinha princesa, e a gente tem outros modelinhos de vestido também com manga. Isso, gente, eu achei maravilhosa essa manguinha, a manguinha princesa tá em alta mesmo, né, Cida? Tem alta, tem um cintinho, ó, pra ajustar, né, porque se a pessoa for um pouquinho mais magra, e o cinto também valoriza, né, independente de qualquer coisa. Olha, gente, todo fechadinho atrás, tá, uma ótima referência aí pra vocês, é longo, olha que linda essa peça, olha que coisa linda, gente, fica lindo, né, tudo, eu acho que assim, é aquilo que a gente fala, tudo depende da composição. Sim, claro. E esse aqui, ó, a gente fez mais essas jogadas aqui, tá vendo, ele fica bem diferenciado. Fica mesmo. Fica bonito, né? Fica bonita. Muito bonito. E precinho também? 20 reais. Cida, seu atacado é somente? 10 pecinhas só. É isso aí. Cida, você tá arrasando as suas peças, que coisa linda, hein? Tá linda, realmente. Nossa. Realmente, muito bonito mesmo. Gente, isso aqui é um macaquinho, transpassado na frente, elegantérrimo, todo fechadinho atrás, maravilhoso, e ainda tem essas manguinhas, né, que as pessoas amam. Amam, muito bonita, é uma manguinha assim, que não é longa, né, mas é uma manguinha. É uma manguinha que valoriza bastante. Isso. Tem o cintinho também, as nossas peças, a maioria, a gente coloca um cinto, porque além de ajustar, é dar um glamour na peça, né, valoriza bastante. E ainda tem os bolsinhos também, né? Olha que lindo, gente. Esse modelinho, ele tem essa aberturinha de lado também, né, que fica muito bonito, né? Olha só, pessoal, bacana. Cida, e você sempre trabalha com grandes variedades, né? Sim, mudamos os modelos quase toda semana, a gente lança, né, trabalhamos com modelos diferentes, e alguns modelos que vendem mais, a gente vai fazendo novamente, mas mudando as cores, mudando o listrado, né? Então, assim, a gente, porque tem modelo que a gente não pode deixar de fazer. Sim. Que os clientes pedem muito, então a gente muda as estampas. E tem também na cor lisa, né? Tem na cor lisa, agora a gente tá fazendo isso, trabalhando com lisa e com listrado, porque a pessoa tem mais opção, né? É isso aí. Olha só, gente, pra mostrar pra vocês que o mesmo que a Gabriela está vestindo, tem também nessa cor, tá? Cores lisas, nós estamos aqui com cinza, tá lindo demais, vale muito a pena. Mais um modelo incrível aqui pra vocês. Olha isso aqui, gente, que coisa linda. Cida, fale um pouquinho dessa peça maravilhosa. Então, esse aí é um pantacour, né? Ele é diferente porque ele tem uma parte mais curta, né? Tem o bico e tem bojo, né? É um modelo, assim, muito bonito também. A gente tem ele no liso e no listrado. Sim, e tem a opção também aqui atrás, gente, vir aqui só pra gente mostrar, Gabi. Olha só, gente, de fazer o ajuste. E outra coisa que valoriza a peça são as ponteiras, tá vendo? Que ela tem uma ponteira, é uma peça acessível e que você cuida dos detalhes, né? Sim, detalhes faz toda a diferença numa peça, né? Com certeza, Cida. Perfeito, perfeito. R$20,00 no atacado. Esse também tem o cintinho, né? Que ajusta, né? É, perfeito. Ficou lindo na Gabi e vai ficar lindo aí nas suas clientes também. Olha, agora é uma apresentação de um conjuntinho. Cida, você tem opções de cores desse conjunto? Conjuntinho, a gente, além de opção de cores desse modelo, a gente também trabalha com uma grande variedade de modelos, né? Agora, começando o calor, a gente já começa a soltar os conjuntos, né? Esse aí tem ele liso e listrado. Sim, nossa, lindo demais. Lembrando que as cores lisas, a gente sempre tenta usar as cores básicas, tá? Sim. Cida, e quanto que sai o conjuntinho? Também é R$20,00 o conjunto? R$20,00 o conjunto. Olha, é como se fosse 10 cada peça, baratinho, né? Isso aí a pessoa pode comprar o conjunto, mas não precisa de usar só o conjunto, né? Pode usar separado, né? Isso. O cropped é um cropped da moda, né? Com dois babados, né? Isso. E o shortinho a gente coloca elástico nele, tem o cintinho, tem o bolso, né? Vira um pouquinho, Gabi, só para o pessoal ver. Gente, olha que perfeição que é atrás também. Lindo, lindo, R$20,00 no atacado. Olha, meninas, a gente quer mostrar para vocês esse vestido. Ele é um pantacor, Cida? Ele é um midi. É um vestido midi, né? Com babado, cortado no godê, né? Que dá esse diferencial lá embaixo, tá vendo? Sim. Aí a gente trouxe, né? A Cida trouxe para vocês verem, no listrado e também na cor lisa. Olha que lindo que é, hein? Esse aqui a gente não colocou bojo e colocamos a alcinha mais larga, que a pessoa pode usar ele com sutiã normalmente. E dá também para fazer o ajuste, né, Cida? A gente ajusta. Pode tirar também e não precisa de usar, porque aqui é um buraquinho muito pequeno. Ah, legal, Cida. Nossa, gostei, gente. Muito bonito. Muito bonito. É um vestido muito elegante. Verdade. Então tem em opções de cores, tanto liso quanto estampado. E o precinho aqui é R$20,00. Lembrando que é somente 10 pecinhas. A gente compra com muita facilidade. Olha, tem também esse macacão maravilhoso, né? Gente, tá muito diferente essa peça. Diferenciadíssima, tá? A calça jogger linda, linda. Olha, com essa abertura na lateral, realmente bem diferenciada. Esse é muito bonito. É uma peça que valoriza bastante. Tem bojo. A frente dele é toda dupla. E além de tudo, tem o cintinho, né? Que valoriza também. Todas as suas peças têm o cintinho, né? A maioria. A maioria tem. Olha só, gente. Precinho, preço único que nós apresentamos aqui. Somente R$20,00 no atacado. Olha só, gente. Mais um modelo, tá? Macacão. Cida, esse aqui é um pantacor? É, ele é um pantacor. E ele tem esse babadinho embaixo. Gente, é uma peça muito bonita. É assim, aquela coisa simples, né? Mais diferente. Isso. Bem feito, né, Cida? É muito bonito. Olha, gente. Aqui é todo duplo, né? Frente e costa dele é duplo. E ele tem o cintinho também pra ajustar. Estampado e na cor lisa. E lá você tem muito mais opções, né? Tem, tem. A gente trabalha com a média de 15 cores de listras e umas 6 a 7 de liso. Porque trabalhamos só com as cores mais básicas no liso, né? Perfeito. E tem também esse modelo aqui, Saruel. Ele é super diferente. Ele é muito diferente mesmo. Ele é mais pontudo, tá? Ele é mais curtinho e pontudo na frente. Ele é bem diferente mesmo, essa peça, né? É. É um macacão, é bem despojado, mas é muito elegante. É uma peça, assim, que valoriza bastante, né? Porque ele faz esse bico lá embaixo. Isso. É assim, uma peça reta, mas é muito bonito. É também um dos carros-chefes da nossa loja. E todo fechadinho lá atrás. Sim. É. E pra finalizar aqui com vocês, eu vou apresentar pra vocês esses dois. É um vestido e um macacão. Esse vestido, gente, ele tem um corte mais reto. Tem fenda nas duas laterais. E como todas as peças da Cida, possui aqui um cintinho do próprio tecido. Pra fazer aquele ajuste, né? Pra gente ajustar no corpo. Valorizar também, né? Com certeza. Olha atrás, todo fechadinho. Eu sei que muitas de vocês gostam. E também possui bojo, tá? Fica muito bonito no corpo. Eu digo que tudo depende da nossa composição, né? Sim. Cida, esse aqui, ele é muito lindo. É. Esse aqui é um macacão ciganinha. Também é uma peça que a gente fabrica bastante. A gente tem ele no liso e no listrado. Esse aqui não tem bojo, mas ele tem o babado. Tem o cintinho, tem o bolso. E é um tamanzinho maior. Ó. Olha, perfeito, viu, gente? Olha o bolsinho nas duas laterais. E os precinhos de todas as peças que foram apresentadas neste vídeo, custa apenas 20 reais no atacado. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando vocês que o contato esteve em toda extensão do vídeo. Agora, no primeiro comentário e no box de descrição deste vídeo, eu vou disponibilizar um link para vocês clicarem e ser direcionados para falar com o lojista, tá? Pessoal, obrigada mesmo. Peço vocês que caprichem no like do vídeo para mim. Deixe sugestões aqui abaixo. Siga a Cida Moura no Instagram e nós do Instagram também. Cida, muito obrigada. Foi um prazer. Agradeço pela parceria. Quero agradecer muito ao canal que tem ajudado vários lojistas, inclusive eu, né? A gente tem trabalhado muito no online. É um mercado que tem crescido muito. E graças ao canal a gente está chegando aí em várias cidades, vários locais que a gente ainda nem conhecia. Então vamos continuar, tá gente? Vamos fazer a parceria. É isso aí, elas são incríveis, não são? São incríveis. Muito obrigada meninas e até... Meninas e meninos. Meninas e isso. Né, Cida? Tem crescido muito. Eu tenho vários clientes homens. Isso aí. Então agora a gente não pode falar mais só meninas. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.